A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. A dona aranha subiu pela parede, vem a chuva mansa e a derrubou. A dona aranha subiu pela parede, vem a chuva mansa e a derrubou. A dona aranha subiu pela parede, vem a chuva mansa e a derrubou.